E na vida de Surya, no início do casamento dele, havia sempre uma grande felicidade dos três filhos, Vaivaswatha Yama e Yami. Eles sempre viviam felizes, até que um dia a mãe Samjana começou a ficar queimada pelo excesso de calor que vinha do seu marido. Ainda que no início ela tivesse uma capacidade grande de suportar esse calor. O calor de Surya, conforme ele ia crescendo, ia cada vez ficando maior e cada vez mais intolerável, cada vez mais insuportável para Samjana, apesar do seu amor por Surya. E, ao longo do tempo, isso começou a deixar a vida de Samjana completamente impossível, assim, intragável. E, nesse momento, Samjana vira para Surya e pede à Surya que ela possa ir para a casa do pai dela, aquele arquiteto celestial, para que ela pudesse descansar um pouco e para restaurar o estado de espírito dela, de fortaleza, para que ela pudesse voltar para perto de Surya e viver uma vida feliz com eles e com seus filhos. Só que, no caminho, quando ela estava indo para a casa do pai, na verdade, ela não queria ir para a casa do pai em nenhum momento, mas isso foi uma palavra que ela usou para conseguir sair de perto do Surya, ela começa a pensar, bom, como é que eu vou resolver essa minha questão? Eu quero ficar com meu marido, mas o meu marido não aceita diminuir a sua potência para ficar perto de mim. Ele acha isso impossível, ele não aceita esse meu pedido. E, no caminho, ela começa a pensar nas possibilidades, ela entra em meditação e ela decide, depois de muito, fabricar da sua própria sombra um clone, uma duplicata, que é chamada de Chaya, chamada de sombra, véu. E, dessa duplicata, a Samjana explica tudo que ela já foi com o Surya, todos os detalhes que ela precisava saber, como cuidar do Surya, como se relacionar com o Surya, como se relacionar com seus filhos. E ela fala, Chaya, você, para todo o sempre, deve amar os meus filhos e amar o meu marido e ser uma ótima esposa para ela. E, como essa clone, digamos assim, era própria a Samjana, em um certo sentido, ela obedece isso de muito bom grado. Se sente muito abençoada por ter deixado de ser uma sombra e vai viver feliz e contente com o Surya. Nesse momento, Samjana fica feliz de que ela não vai mais, digamos, ser queimada pela proximidade excessiva do calor de Surya. E Chaya volta para casa, representando o papel de Samjana e, muito feliz e contente, ela segue a vida com o Surya e segue a vida com seus três filhos. Passa-se um tempo e, depois de algum tempo, mais uma vez, nosso querido amigo Narada chega ali e pergunta para Chaya. Chaya, mas você não tem vontade de ter mais filhos? E o Narada, a princípio, sabe que a Chaya é Chaya e não o Samjana. Mas ele não dá mostras disso. E a Samjana Chaya ali fica falando, não, eu já tenho os meus filhos e tal. E o Narada pergunta, mas realmente você não tem vontade de ter mais filhos? Jura? E aí ela fica... Mas aí o Narada vai embora, fazendo a saudação final dele. Narayana, Narayana. E aquilo começa a crescer dentro de Chaya. Aquele mundo completo e perfeito começa a ser distorcido por um desejo de ser mãe, de crianças que sejam delas mesmas. Até que, depois de um tempo, ela decide pedir ao marido, o suami dela, senhor, que ela se tornasse mãe. Mãe de três filhos. Dois homens e uma mulher. Assim como tinha os outros filhos da Samjana Verdadeira, Vaivas Suata Yama Yami. Bom, e aí desse momento, o Surya fica meio que olhando assim e tal, mas a Chaya fala, ah, mas quando eu voltei no meu passeio, você não deu pra mim nenhum presente, nenhum reconhecimento. E você deve me dar essa bênção agora que eu estou te pedindo. Bom, e aí o Surya fala, ok, muito justo. Vamos lá. Vamos ter esses novos três filhos. E desses três filhos que nascem, um deles é o que vai ser Shaneshchara, Saturno. Ao longo do tempo, o nome das outras crianças, por enquanto, não precisa ocupar o memória RAM aqui. Ao longo do tempo, o comportamento de Samjana, que era extremamente benevolente, de Chaya, que era extremamente benevolente, as três crianças de Samjana, a, digamos assim, Chaya Verdadeira, começa a se transformar radicalmente, a ponto de que ela começa a desprezar frontalmente as crianças de Samjana. Além disso, ela começa a fazer uma lavagem cerebral nos filhos dela, para que eles começassem a odiar os irmãos que antes eles amavam e que eles viviam super bem. Nesse processo, Chaya começa a não dar comida para as crianças e percebam bem todas essas nuances que vão acontecendo ao longo da história. Tudo isso tem a ver com o Surya. Às vezes, na vida de uma pessoa que tem essa simbologia do Surya, tem a ver com alguma pessoa que na infância tratou mal alguma coisa dos filhos ou ele foi maltratado. Todos esses detalhes, eles têm a sua importância simbólica no sentido de mostrar frequências que estão juntas à frequência do Surya. Isso não é só uma historinha que corre solta e poderia correr para qualquer lado. Cada peça ali, cada nome, tem a sua importância. E ao longo do tempo, a gente vai conseguindo desdobrar cada um desses significados. Chega o momento que o Yama fica completamente revoltado, que é aquele cara lá do Dharma, do correto, do justo, com o tratamento que a mãe está dando aos próprios filhos, porque para ele, Chaya é a mãe dele, e confronta a mãe, coisa que era uma coisa que um filho não deveria fazer. E aí, mais uma vez, o princípio do correto se sobrepõe ao princípio das relações maternais, paternais e etc. E ele confronta com o Dharma, com a sensação de que é correto um filho se revoltar contra a mãe que está tratando filhos iguais de uma maneira tão distinta. E aí, rola um quebra-pau. E a Chaya, além de esculachar o Yama e a Yami e o outro, fala, você vai, essa parte é meio pesada, ele fala assim, você vai apodrecer, teu pé vai apodrecer e vai ser comido por vermes. Aí, isso é uma outra questão que muitas vezes representa algum grau de doença, etc. E o Yama fica chocado, assim, como é que uma mãe amaldiçoou o próprio filho? Isso, para aquela cultura, era uma coisa, assim, super inempensável, talvez como se fosse na cultura de hoje, sei lá, a ideia de incesto, por exemplo, que é uma coisa bem problemática para a nossa cultura, não só hoje, mas ao longo de muito tempo. Aí, além disso, em alguma hora, a Chaya vira, porque você nem é meu filho. Aí o Yama começa a ficar achando aquilo muito esquisito e vão correndo lá para o Suryo reclamar da mãe esquisita que está tratando os outros três filhos, o Shani, que é o Saturno, e os outros dois, Saravani, Sá, Varani e Tapati, de uma maneira tão privilegiada, enquanto que ele, a Yama e o outro, que eu esqueci o nome, vai, vai, eu não sei se é Vai, Vá, Suatá, deve ser isso, estavam sendo completamente desprezados. Toda a comida ia para os três filhos da Chaya e ela falava para eles Come rápido, porque senão eles vão comer também. Era esse grau de, digamos assim, perversão que estava acontecendo ali. E aí, depois de ter amaldiçoado ele, dito que não era o filho dela, ele ficou muito revoltado e foi falar com o pai, reclamar com o pai. Porque a princípio isso era muito errado o filho reclamar com o pai da mãe, mas dada a situação ele vai lá e reclama com o Surya. Aí o Surya fica possesso, pegando fogo, queimando vivo e vai encontrar a Chaya. Chaya! E quando a Chaya escuta o grito do Surya, ela já congela e começa a ficar com muito medo. E aí o Surya queimando os olhos olha para dentro da Chaya e pergunta o que você está fazendo? Quem é você? Não sei o que e tal. E aí de tanto temor do da raiva, da ira do Surya, ela digamos queima, fica combusta, ela fica digamos assim, ela entra em combustão que é uma coisa que é importante nessa significação do Surya e todos os pecados delas são revelados. Então o Surya tem essa capacidade também de queimar os pecados e fazer com que eles apareçam à luz da consciência. Todos os astros que ficam queimados passam por esse processo de purgação dos atentados contra a vivência do divino. Bom, e aí ele, a Chaya admite de que ela é uma clone da Samjana e de que ela é mãe só dos três ali e que tudo aquilo que ela fez é porque ela estava buscando ser mãe de verdade, ser uma mãe completa. E esse tópico também vai aparecer várias vezes na cultura védica. Para ser uma mulher completa é preciso ser mãe. Então isso gera uma, digamos assim, uma pressão social muito grande não só dentro dessas escrituras, dentro desses contos, mas ainda hoje na Índia isso é bem forte. Em relação ao Yama que recebeu aquela maldição da mãe ou da Chaya que ele achava que era mãe, o Surya fala bom, eu não posso consertar isso que ela falou de uma maneira total, mas eu posso dar uma um arremedo para que isso fique menos pior. E aí ele fala assim, do teu corpo partes de carne vão cair e isso vai alimentar os vermes e isso vai fazer com que teu pé não fique sendo comido pelos vermes. Então entre aspas a gente está falando aqui do estado da lepra. Então em algumas situações filhos do sol entre aspas podem sofrer de lepra e isso tem uma relação kármica muitas vezes com doenças de pele doenças degenerativas principalmente que atingem a pele e não precisa ser necessariamente o pé. Eu estou digamos assim só ilustrando não ilustrando mas fazendo esses parênteses para a pessoa entender que cada ponto aqui ele é significativo dentro de uma leitura mais profunda. Bom aí para digamos terminar essa parte da história do Surya ele sai da discussão com a com a Chaya e as crianças filhas da Samjana ficam falando papai a gente quer a nossa mamãe a gente está com saudade etc e tal e aí o Surya ele fala olha meu filho fica tranquilo que mamãe vai voltar para casa com papai e nessa hora não temos como é que ele vai resolver isso mas envolve digamos esse caráter corajoso do sol de digamos assim lutar pelo que é justo etc e tal bom e aí ele sai louco pela floresta pelo lugar de onde ele morava e no meio do caminho de uma maneira bastante entre aspas coincidência mas de fato dentro da causalidade do divino ele para um lugar para beber água num lago e ele encontra uma égua super deslumbrante que olha para ele de uma maneira muito específica ele fica olhando para a égua a égua fica olhando para ele ele fica olhando para a égua a égua fica olhando para ele e ele se pergunta eu conheço esse olhar mas de onde esse olhar vem e aí ele percebe que é a Samjana que tinha adquirido esse formato de égua para ficar tomando água do lago num lugar fresco bom aí o Surya assim vidradaço de ter encontrado a esposa dele de fato que não havia muito tempo ele se transforma num garanhão vai lá e cruza com a égua no caso Surya e Samjana e desse cruzamento nascem outros três seres dois deles são o que vão virar os Ashwin Kumaras que tem uma importância tem uma grande importância não só na Iga Veda mas no de outros também que são as deidades regentes da primeira Nakshatra etc e um outro que vai ser o digamos o cara que cuida dos cavalos celestiais mas o ponto é que esses daí não ficam na Terra Narada mais uma vez chega e fala isso está tudo dentro dos designos do divino Narayana Narayana ele leva as crianças para o céu para Indra para o lugar onde elas vão ter o papel no cosmos na simbologia dali bom então até aqui nasceram nove três da Samjana enquanto esposa três da Samjana enquanto sombra e três da Samjana enquanto formato não humano e quino no caso e cada um deles tem a sua importância cada um deles tem o seu papel e depois a Samjana aceita voltar para casa na medida em que o sol aceita a proposta de que ele vai reduzir o brilho dele Narayana ainda não sabe como mas Narayana diz eu vou buscar uma maneira de reduzir o meu brilho para que você consiga ficar perto de mim sem se queimar que é sempre uma questão importante não se pode ficar muito perto do sol porque senão ele queima é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma